O Mundo Gloob acabou de salvar o nosso início de 2021, revelando um mega teaser trailer da quarta temporada. Nesse trailer foi revelado algumas informações e cenas muito importantes da quarta temporada. É claro que eu não poderia deixar de fazer uma análise desse trailer pra vocês. E aí, querem saber todos os spoilers que foi revelado? Continue assistindo esse vídeo para descobrir. Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Então, sem mais enrolação, eu sou o Flávio e sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star. Bom, antes de começar o vídeo, quero falar pra você que ainda não assistiu esse trailer, eu postei ele aqui completinho aqui no canal. Então, se você ficar curioso pra assistir ele completo, depois é só você ir lá e assistir. Bom, o trailer começa mostrando uma cena do Mestre Fu e da Mary Anne descendo de um trem. Logo que eu vi essa cena, eu logo pensei que, obviamente, essa cena pode ser uma continuação da terceira temporada. Não sei se vocês lembram, mas eu estou falando daquela cena que o Mestre Fu e a Mary Anne embarcam em um trem para o Mestre Fu sair de Paris. Eu acredito que essa cena pode estar acontecendo no mesmo momento, mas o Mestre Fu acabou desistindo de sair de Paris. Porque a Marinette continua ali e a cena é muito parecida. Logo que eu vi essa cena, eu consegui ligar uma coisa com a outra. Talvez a Mary Anne tenha aconselhado o Mestre Fu a não sair de Paris, já que ela sabe também da importância dos Miraculous. Bom, na cena seguinte, vemos o Rock Morphe em seu covil. Nesse momento, a cena é mostrada de longe. Já podemos notar que o Rock Morphe está com uma roupa muito diferente. Como é mostrado na cena, o tio das borboletas está enfiando um de seus akumas para algum lugar. Logo após, a cena é cortada e vemos a Marinette como Ladybug, correndo na varanda de seu quarto. E bem rapidamente, vemos o Cat Noir com o rosto meio que de assustado. Talvez durante uma batalha ou após algo muito sério acontecer. E na cena seguinte, vemos algo bem interessante em que todas as amigas de Marinette estão sendo re-akumatizadas. Ou seja, veremos todas as amigas de Marinette re-akumatizadas em um único episódio na quarta temporada. E isso é bem interessante porque o Rock Morphe está akumatizando mais de quatro pessoas de uma vez. Ou seja, ele estará muito mais poderoso na quarta temporada. E logo após, é mostrado a origem de todo esse poder. Foi revelado o Rock Morphe com a fusão do Miraculous da Borboleta com o do Pavão. O poderoso Shadow Morphe. Eu não estou aguentando de tanta alegria com esse novo trailer. O Shadow Morphe será muito poderoso e poderá akumatizar várias pessoas de uma só vez. Talvez esse não seja o único poder do Shadow Morphe, já que a Maiura pode criar assim de monstro. Eu ainda vou trazer um vídeo com várias teorias para vocês, então fiquem ligadinhos. Bom, e o trailer termina com a Ladybug lutando com os vilões que foram re-akumatizados. E mostrando alguns flashes do Rock Morphe enviando o seu akuma. Meu Deus, esse trailer foi incrível. Tivemos várias cenas que poderemos ligar uma com a outra. Ah, lembrando que essas cenas não sabemos se será somente de um episódio. Ou se é um pouquinho de cada episódio da quarta temporada. Isso ainda não foi confirmado. Pelas ligações do acontecimento, eu acredito que estão acontecendo apenas em um único episódio. Mas eu não quero confirmar isso para vocês porque eu não tenho certeza. E aí, o que vocês acharam da fusão do Shadow Morphe? Vocês gostaram desse estilo? Comenta aqui para me saber. Eu estou muito feliz com essas novas imagens que recebemos. Ou seja, isso significa que a quarta temporada está cada vez mais próxima. E nós teremos salvos pelo mundo gloob. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, Miraculous!